Eu estou desenvolvendo um trabalho junto com o Polerito. É um trabalho que a gente está fazendo as fantasias para uma peça de teatro. Essas fantasias são bem tecnológicas, tem muitos LEDs, tem uma mesa de controle que controla cada um desses efeitos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje a gente vai para a bancada porque tem muita mão na massa. Hoje a gente vai trabalhar juntos. Eu tenho bastante coisa para fazer na bancada, bastante solda para fazer e identificar também alguns erros. Vamos para a bancada, vamos botar a mão na massa. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já compartilhei com vocês por aqui no canal e daqui a pouquinho, em alguns dias, vai chegar para mim uma encomenda dos novos projetos que eu desenvolvi em conjunto com a PCBWay. Estou bem ansiosa para receber e se você quiser também dar um upgrade nos seus projetos e desenvolver placas de circuito impresso para eles, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e conhecer o serviço da PCBWay. Lembrando que esse link aqui tem um cupom bem especial de 5 dólares para você utilizar na sua primeira encomenda. Bom, eu tenho bastante coisa na bancada. Acho que eu vou começar analisando os itens que eu recebi aqui e vendo o que eu posso fazer. Tem muita coisa que é eletrônica, ela já está grudada no case, mas a ligação, de fato, a ligação eletrônica ainda não foi feita. É o caso aqui dessa parte dos LEDs. Também é um pouco do caso da parte desse pedaço aqui, que isso vai virar uma varinha mágica no formato de uma caneta. e nesse caso aqui a eletrônica está conectada, dá para ver, mas não está funcionando. Então tem alguma coisa, algum fiozinho que já soltou, alguma coisa que não está tão robusta aqui que a gente vai precisar refazer uma solda. Na verdade mesmo, eu estou suspeitando que talvez não é nem a solda nesse caso aqui. Estou suspeitando que é a bateria. Então a gente vai analisar cada um desses pedacinhos aqui e vamos ver o que a gente pode fazer. Vou preparar minha bancada e vamos aos trabalhos. Vou começar dando uma olhada nessa parte da caneta. Eu acho que ela vai ser a parte mais fácil de se resolver porque muita coisa já está montada, mas ela não está funcionando. E eu estou vendo aqui que tem vários pads da fita de LED também que já estão um pouco rompidos. Então isso acaba acontecendo no desenvolvimento, é inevitável. Isso é uma característica de um projeto personalizado, que a gente não vai produzir em grande escala. Então o que eu posso fazer aqui agora é logo depois dessa construção final, que a gente já validou como a eletrônica tem que ficar, é de fato ir ressoldando as coisas, testando, e agora fazendo ligações mais fixas, né? Construindo a solda e construindo algumas proteções em volta para que não fique soltando. Antes de de fato começar a soldar as coisas, eu preciso descobrir o que está funcionando e o que não está. Então eu vou ligar, fazer alguns testes aqui. Eu notei que o sistema ali não liga, eu acho que é um problema na bateria mesmo, pode ser um dos primeiros problemas. Os LEDs também vão precisar de uma solda, porque eles estão desconectados aqui. Já dá para ver também que falhou a conexão. Mas o fato do microcontrolador não dar sinal de vida me dá a entender que a bateria não está funcionando bem. Até porque eu tenho já algumas histórias contadas sobre essa bateria. Eu sei que ela foi manipulada aí de maneiras um pouco bruscas demais. A minha preocupação nesse momento é que eu troque a bateria e continue não funcionando, porque pode ser também que o sistema de carregamento tenha dado algum problema por conta de algum tipo de manipulação indevida desse circuito aqui. Bom, eu fiz a troca de bateria, mesmo assim o circuito não funcionou. Pode ser que a bateria esteja descarregada, mas vou medir com um multímetro aqui, para a gente ter certeza, né? Temos alguma coisa aqui acontecendo, porque a saída do circuito está em 2 volts, mas a bateria demonstra aqui que ela está certinha. Acabei de notar aqui que os fios começaram a esquentar. Isso não é um bom sinal. Eu acredito que o circuito de carregamento tenha sim dado algum problema, porque a bateria é antiga, ela acabou entrando em curto-circuito aqui em um determinado momento da manipulação da construção do case, e eu acho que isso acabou danificando esse circuito. Então eu vou pegar uma outra placa dessa daqui e vou fazer um teste separado. Aqui acho que eu tive um avanço aqui, eu fiz a troca da placa, mas não só isso, eu notei também que nos LEDs os fios estavam conectados de maneira invertida, e olha só, a gente já consegue ver o microcontrador respondendo aqui, quando a gente liga e desliga. Inclusive, o botãozinho de liga e desliga, o Polerito colocou dentro do case da caneta, e essa partezinha aqui, está vendo? Ela que liga e desliga o sistema. Olha só que legal. Eu mexo para cá, ela liga, mexo para cá e desliga, e o botãozinho está aqui dentro. Temos LEDs acesos, mas eles não estão funcionando de acordo com nenhuma programação, eu não tenho certeza como é que está o firmware aqui gravado, mas eu acho que era para alguma coisa interessante estar acontecendo nesse momento, principalmente quando eu clicasse aqui nos botões, mas aparentemente nada está funcionando. finalizei a primeira parte, mas assim, eu fiz uma bagunça meio demais aqui na minha bancada, então eu vou organizar as coisas para começar a segunda parte, que vai ser fazer esses LEDs aqui funcionarem com essa mesa de comando aqui, ó. então eu vou dar uma organizada e, na verdade, eu acho que ela merecia até um casezinho em 3D, igual eu fiz esse aqui, esse aqui é a caixinha do controle da parte da caneta. Eu não sei se vai dar tempo, porque esse projeto, ele precisa ser entregue muito rápido, mas se der, eu vou tentar fechar uma caixinha aqui também. A gente vai começar a solda da segunda parte. Para essa próxima parte, eu tenho esse controlador aqui, eu pretendo manter ele, e ele já está junto com o gravador. Eu tenho algumas correções que eu já consegui identificar que eu tenho que fazer. Tem a parte de conexão do microcontrolador com essa parte aqui do painel de LEDs, e tem a parte de comunicação da placa, que eu tenho que testar para ver se todos os botões realmente estão funcionando. Eu vou começar fazendo a parte de conexão com os LEDs, porque eu acho que é a parte que mais vai tomar tempo, e vou fazer a conexão com o microcontrolador, e depois eu vou ver o que está acontecendo na parte do painel de controle. Finalizei a solda, vou desse jeitinho aqui. Bastante fios, né? Eu não sei nem como é que isso aqui vai ficar depois na parte final, no case mais artístico mesmo, porque muitos fios estão acontecendo por aqui, mas eu acho que o Polarito vai conseguir se encontrar e dar um jeito. Vou ligar aqui para mostrar como ficou. Olha só. Então, temos aqui os LEDs. Quando a gente liga, ele já faz um dos efeitos, e agora os detalhes finais vão ser organizar aqui na parte controladora para ver se está tudo funcionando. Eu vou ligar ela aqui para a gente fazer alguns testes. Eu ainda não testei ela, não sei se os botõezinhos estão funcionando, se precisa de algum ajuste ainda. Mas vamos lá. Uau! Nossa, ficou bem bonito. Nossa! Efeitos muito bonitos, bem legais. Acho que eu posso considerar que deu certo. Nossa! Ficou muito bonito. É isso aí. Acho que tenho mais um trabalho finalizado. Então é isso, meu povo. Vou colocar as coisas tudo na caixa, vou enviar lá para o polerito. Então já me segue lá no Instagram, Julia Leves, para acompanhar esse desenvolvimento. Também conhecer os outros conteúdos que eu faço compartilhando outros projetos que eu desenvolvo aqui junto com vocês. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!